Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo aí, dessa vez jogos de PS2 que eu peguei num lote aí que eu comprei em uma caçada game. Comprei um monte de jogos de PS2, jogos que eu também não conheço, sempre tô dando uma olhada aí, né cara? E eu quero testar junto com vocês aqui o MX vs ATV Internet. Um nome estranho com o jogo, mas me parece ser um jogo bem bacana, beleza? Galera, não esqueça de deixar aquele like se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos junto aqui, vamos aqui ver aqui, temos o modo multiplayer que é bastante interessante se você tiver um irmão, um amigo, um primo pra jogar junto, né? Ou até querer testar a habilidade da sua mãe, da sua avó aí, fica interessante. Kick Racing, né? Corrida rápida, Single Play, vamos no Single Play mesmo. Temos o evento, custom evento, evento customizado, né? X-Cross, não sei o que que significa, campeonato e garage. Ah, de garagem fica interessante, deve ser pra modificar os carros. Vamos dar um pulo aqui rapidão, em campeonato, nacionais, Supercross, Supermoto, Opencross. Nossa, tem muitos, tem muitos modos de jogos, hein? De jogo, hein? Bem, aqui temos MX e ATV, e eu vou MX, não sei por que, mas... Cinco voltas, eu vou botar apenas uma volta, dificuldade... Ó, não dá pro Zangado jogar, porque não tem Very Easy, então não dá pra ele zerar esse jogo. Vou botar no modo normal mesmo, médio, né? Bike Clássico, Supermoto... Sei lá, vou deixar como tá. Já uma volta só pra gente testar esse modo e o outro modo depois, né? É o MX vs ATV. ATV, nossa, que nome estranho, mas tudo bem. Geralmente esse tipo de jogos, assim, de campeonato, assim, de motocross, eu acho maneiro, eu acho sempre bacana. Sei bom, tá testando um jogo também. Fica como curiosidade minha, mata a minha curiosidade e mata a curiosidade de vocês também, beleza? Tá carregando. Galera, eu não vou editar, eu vou deixar cru assim mesmo, porque eu tô rodando direto no meu PS2 FET, né? E o menino já... Já é um vovô, já, né? Vamos dizer assim, né? Então... Tá trabalhando muito. Aqui é uma visão aérea, né? Ó, o barulho dos pássaros. Uma visão aérea do lugar aí que vai ser feito o evento, né? É, graficamente eu achei muito interessante essa parte aqui, cara. Porque tem árvores, tem ali a lama, e geralmente é assim mesmo, que eu já vejo pela televisão, né? Não vou botar nome não. Caralho! Isso é louco, mano! Mano, bacana, velho! Vovo, 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 vovo! Nossa, bem louco, velho! Uau! Tem acidentes, mano! Maluco, o cara se ferrou ali Outro cara caiu ali Ah, a galera também Porra, na moral Caramba, velho Eu tô executando esse jogo pela primeira vez, galera Eu já tô Nossa, bem louco Lembrei de Sightbike Ai Me lembro, assim, de Sightbike, né Joguei muito Sightbike, mano Caraca, velho Ah, tu conseguiu mudar até a perspectiva de câmera É difícil, mano É difícil porque, porra Porque as manobras ali, tipo assim, dependendo da situação Né Porra, fiquei em sexto, tá bom Que isso Sexto lugar Não, agora eu vou Eu vou botar no outro modo agora Primeiro teste, assim Primeiro teste de jogo Eu vou ter que me sair bem pra caramba Fiquei em primeiro contando de trás pra frente É, agora vamos testar o modo ATV Certo? E ver do que se trata Uma volta também O jogo, galera Já deu pra perceber que você tem que ter habilidade pra fazer as manobras Não é só você apertar a X e ficar guiando Você tem que saber inclinar Quem jogou Sightbike Tem mais ou menos uma noção do que eu tô falando Você tem que saber, tipo, inclinar a moto pra trás Pra frente Poder Ela pular da maneira certa E também, né Voltar ao solo da maneira certa Isso não seja um pouco de prática, né Deu pra ver que o jogo é muito interessante na parte da jogabilidade, né Graficamente ele é bem maneiro também Tem, assim Tem um gráfico, assim, excelente Mas também é um gráfico Um gráfico simples e efetivo, né O que é mais importante, né Galera, voltando aqui, ó Como vocês podem ver Que é praticamente a mesma coisa que acontece ao início da volta, né Ele dá uma movimentação de câmera ali Mostrando o percurso Nossa, CD percorrida, né Vou testar agora Outro modo Ah, mano Tem um quadriciclo Caraca, velho É louco, mano Mesmo sendo quadriciclo, feio O bagulho é Mano Mano, olha como o cara voou ali, vi O cara trombou, viu Caraca, você pode mexer na câmera de qualquer maneira Acho maneiro, acho maneiro Olha isso, velho Que maneiro Você tem a posição da câmera ali Pra você botar como quiser, mano Que maneiro Nossa, cara, você pode mexer na câmera de qualquer maneira Nossa, cara, você pode mexer na câmera de qualquer maneira Nossa, mano, que louco, velho Nossa, mano, que louco, velho Nossa, mano, que louco, velho Ih, deve quebrar muito esses veículos na vida real, né Eles pula de qualquer jeito, mano Caraca, tô a 50, filhão Nossa Caraca, os caras pularam no ar, mané Isso é louco Olha, galera, eu vou finalizando por aqui Esse foi o MX vs ATV Intamed, né Muito bacana o jogo de PS2 O jogo tá vendo que precisa Precisa ter mais tempo pra dar uma treinada nele, né Muito bacana Tem diversos cenários aí Diversas regiões aí Muito maneiro Dá pra usar motocicletas e quadriciclos também Muito maneiro Fechando Muito obrigado pela participação Lembrando a vocês Se vocês quiserem ver mais jogos de PS2 Tem uma playlist no canal aqui Só de jogos de PS2, beleza Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui